Olá, boa noite. Mais um recorde de mortes por coronavírus no estado. Foram 116 vidas perdidas em 24 horas e 1924 casos confirmados. Este é o maior número de mortes registrados no estado desde o começo da pandemia. O governador forçou em uma rede social a necessidade de cumprir os protocolos de prevenção da doença para reduzir o contágio. Também destacou que a ocupação de leitos de UTI está em queda, mas o número de vidas perdidas continua alto. Vamos ver então, gente, os números gerais da pandemia aqui no painel coronavírus. Até o momento já são 420.500, mais de 420.500 casos confirmados da doença, 8.892 óbitos pelo coronavírus. Olha, mas a corrida pela vacina contra a covid-19 continua. A expectativa agora é de quem tem comorbidades, que são as doenças como diabetes, hipertensão. São quase 400 mil pessoas aqui no Espírito Santo, mas só terá direito quem tiver um laudo médico comprovando a doença. Muita gente já está preocupada em como vai ter acesso a esse laudo, já que as consultas de rotina estão suspensas nos postos de saúde. A César informou que já solicitou aos municípios capixabas que estabeleçam junto à população a emissão dos laudos. Mas uma produtora da TV Tribuna ligou para a Unidade de Saúde da Grande Vitória e viu que as pessoas vão ter dificuldades em conseguir os laudos, já que as consultas estão suspensas. Em outra unidade, foi informado que a César não passou nenhuma orientação sobre o procedimento. A gente ainda não recebeu nenhuma orientação da Secretaria de Saúde, como é que vai ser o procedimento. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o Estado tem mais de 393 mil pessoas com comorbidades. O secretário afirmou que essas pessoas vão ter que apresentar um laudo médico comprovando que possuem a doença para serem vacinadas. Na primeira orientação, já falamos isso aqui semana passada, procure sempre para se vacinar a unidade a qual você pertence. Porque ela te conhece, ela sabe qual é a sua história da sua saúde, quais são as suas porventuras, se você tiver, quais são as doenças de base que você tem. Isso torna a organização, o planejamento muito mais tranquilo de ser operado. O laudo também pode ser conseguido em consultas particulares, mas o secretário de saúde do Estado orienta procurar a unidade de saúde do seu bairro. O SUS tem uma grande experiência com isso, porque há muitos anos nós fazemos a vacina contra a influência, a vacina da gripe. Os trabalhadores de saúde, depois as gestantes. E vai chegar também para a gripe, assim como vai chegar para a covid, as comorbidades. A notícia animou o Lucas. O advogado de 30 anos de idade que é diabético e trabalha desde o início da pandemia em casa, está ansioso para receber a dose. A maioria dos meus clientes são online, hoje muita coisa online, então facilita a vida do advogado por esse ponto. Mas ainda assim existem alguns processos físicos, alguns trabalhos que eu faço aqui no Estado do Espírito Santo em específico, que tem mais processo físico, né? E eu acabo tendo que sair às vezes para poder resolver algumas questões. A notícia é animadora, né? Ótima, perfeita. Expectativa é sempre alta para a gente poder começar a participar da vacinação, até mesmo porque a vacinação é um ato coletivo. A imunização de todos, isso é importante para a gente poder lidar melhor com o problema da covid-19. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde informou que para ser imunizado, esse público deve apresentar um laudo de comprovação das comorbidades e vai ser original e cópia simples, já que a cópia vai ficar no local de vacinação. E que já solicitou aos municípios que estabeleçam junto à população como é que vai ser a emissão dessa comprovação das comorbidades. E informou ainda que serão válidos, né? Vão poder valer laudos dos últimos três anos, ok? Já já a gente volta a falar de vacinação aqui no TN2. Porque agora o assunto, gente, é violência no bairro Andorinhas. Uma mulher foi detida durante uma ação da Polícia Militar. Desde a semana passada, a região tem sido palco de tiroteios provocados por uma guerra entre traficantes. No meio dessa guerra está a população, né? O repórter Vitor Zucolotti tem mais detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso que você falou, tá? É uma guerra que está acontecendo ali no bairro Andorinhas e a população, infelizmente, está sofrendo muito com isso. Essa mulher foi presa porque ela foi... a polícia deu voz de prisão a ela por desacato. O que aconteceu? A equipe da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar foi chamada em Andorinhas porque homens estariam armados ali na rua. Assim que a equipe chegou, fez toda a abordagem, a verificação e quando percebeu, viu que não tinha nada de ilícito com esses suspeitos até então. E aí liberaram. Só que durante a abordagem, essa mulher, segundo os policiais militares, teria desacatado as pessoas ali da equipe. E aí a polícia militar acabou dando voz de prisão a ela e nisso uma confusão generalizada se formou. A população foi se inflamando, foi se juntando. Segundo a nota da polícia militar, rojões foram lançados pra equipe, né? Pras pessoas que estavam nessa equipe, nessa guarnição. E aí a polícia militar acabou chamando reforço e tiveram que usar bala de borracha pra conter os ânimos, né? E também dispersar os moradores ali de Andorinhas. No final das contas, a mulher, que disse que inclusive estava grávida, se acalmou. Foi encaminhada aqui pro DPJ de Vitória, sem algemea inclusive, por conta aí de toda essa situação. E como você disse, Isabela, desde a semana passada a situação tá muito complicada pros moradores de Andorinha. O que que aconteceu? Na quinta-feira, um carro com suspeitos armados passaram ali pelo bairro Itararé, na região da Pracinha, atiraram. Acabaram acertando o homem que não resistiu aos ferimentos, acabou infelizmente morrendo. E segundo testemunhas, esse carro fugiu em direção ao bairro Andorinhas. E na madrugada, na madrugada de sexta-feira, no dia 16, muitos tiros foram ouvidos ali no bairro Andorinhas. Esses tiros, mas tantos tiros, que cerca de cinco minutos, pelo menos cinco minutos de disparos ininterruptos, sem parar. Até os bairros vizinhos, como o Jardim da Penha, acabaram ouvindo muito esses tiros. Segundo os moradores, as pessoas passavam atirando pro alto, em casas, em muros também, em Andorinhas, Mangue Seco e até parte de Santa Marta. Aí depois, no domingo, um rapaz de 19 anos acabou sendo detido por conta dessa situação de tiroteio. O policiamento foi reforçado e, no domingo, esse garoto de 19 anos foi detido com arma, droga, munição. Também tentou pular o muro de uma escola, mas foi detido. E desde então, a polícia permanece no local, ânimos muito alterados. Até agora, cinco pessoas foram detidas lá na região de Andorinhas. Duas armas apreendidas, munições e drogas também apreendidas por conta dessa guerra do tráfico de drogas que está tomando Andorinhas, o bairro de Andorinhas aqui da capital. Difícil, né, Isabela? Eu volto com você aí no estúdio. Difícil, Vitor. Obrigada pelas informações. A polícia tem que cercar mesmo e prender esses criminosos. Obrigada. Depois você volta com mais informação pra gente. Agora a gente fala de um caso inusitado. Um cavalo caiu do telhado de uma casa em Cariacica, foi no bairro Flechal 2. O animal estava solto na rua, teria se desequilibrado. Segundo os bombeiros, o cavalo pesa quase meia tonelada. Ele caiu de uma altura de pelo menos 4 metros no quarto de uma jovem que, por sorte, tinha acabado de sair do cômodo. O cavalo foi retirado da residência pelo corpo de bombeiros. A família, é claro, levou um baita susto, né, mas ninguém ficou ferido. Agora, um crime covarde que aconteceu durante a greve da PM em 2017. Um homem foi morto na frente da esposa e da filha de 11 anos de idade. Mesmo sabendo que era inocente, que estava sendo confundido, ele pediu que as duas se afastassem e foi executado. O criminoso foi preso. Lucas Azevedo Carvalho, de 24 anos, foi preso pela polícia civil no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O bandido, que estava foragido desde agosto de 2017, se mudou para a cidade logo depois de matar Edson Coelho de Oliveira, de 33 anos. O crime aconteceu durante a greve da PM no bairro Felrosa, na Serra. A vítima foi morta com um tiro no peito na frente da filha e da esposa. A arma usada pelo bandido era uma espingarda de calibre 12 de fabricação caseira. A família tinha ido até o bairro Felrosa visitar parentes e, por volta de 10 horas da noite, quando eles estavam voltando para casa em direção ao ponto de ônibus, foram surpreendidos pelo bandido. Ele estava armado com uma espingarda de fabricação caseira calibre 12, parou a vítima, perguntou o seu nome, a vítima respondeu, ele novamente perguntou o nome da vítima, a vítima novamente respondeu, implorou para não ser morta e disse que não tinha envolvimento com atividades ilícitas. Mesmo assim, de forma covarde, esse indivíduo pediu para a esposa e para a filha da vítima se afastarem e efetuou um disparo de arma de fabricação caseira calibre 12 no peito da vítima, que foi socorrida ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. De acordo com a polícia, a vítima que trabalhava como operador de máquinas e não tinha envolvimento com o tráfico, foi confundida pelo assassino. É importante ressaltar que a vítima não tinha envolvimento com nenhuma atividade ilícita, trabalhava como operador de máquina há 13 anos, nunca teve passagem pela polícia, não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime e foi morta de forma covarde na frente da esposa e da filha de 11 anos. Antes de fugir de Felrosa, Lucas era apontado como gerente do tráfico de drogas. Agora ele foi autuado por homicídio qualificado. O delegado destaca que apesar da dificuldade de concluir homicídios ocorridos durante a greve da PM, na Serra 60% deles foram resolvidos. Dos 51 homicídios que ocorreram no município da Serra no período de paralisação da polícia militar, 60% deles se encontram elucidados e com 90% dos autores desses crimes presos. Pedimos aos familiares das vítimas que nos procurem e deixamos claro que esses crimes que ocorreram no período de paralisação da polícia militar não foram esquecidos por nós. O suspeito será encaminhado ao presídio. A curva da Jurema em Vitória agora tem uma base da polícia militar, ela foi inaugurada hoje. O imóvel de 270 metros quadrados era um quiosque, foi reformado e cedido pela Prefeitura de Vitória para ser a sede da terceira companhia da PM. Ao todo, 48 policiais vão atuar na unidade e serão responsáveis pelo patrulhamento de pelo menos nove bairros da capital. No local, as salas administrativas, vestiários e um espaço onde será realizado atendimento ao público. O batalhão vai funcionar todos os dias da semana. A seguir, vacinação dos profissionais e educação vai começar por quem tem mais de 50 anos. Os detalhes no retorno do TN2 é um instante só. Uma juíza determinou o retorno das aulas presenciais no Estado. Eu vou chamar mais uma vez o repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes sobre essa decisão que saiu agora há pouco, né, Vitor? Qual que foi o entendimento da juíza neste caso? Isabela, mais uma vez, boa noite. Pessoal de casa também saiu agora há pouco a decisão da juíza Sayonara Couto Bittencourt, da quarta vara da Fazenda Pública Estadual, que também aí fala de assuntos relacionados à saúde aqui na capital. Segundo a juíza, ela entende que, apesar do risco extremo, as atividades, a educação, as aulas presenciais são consideradas atividades essenciais. E ela chega a falar, bem assim, que os shoppings e restaurantes estão sendo considerados essenciais, estão abrindo. Então, a educação precisa, sim, voltar da forma adequada. Ela ainda também determinou que volte às aulas presenciais em escolas particulares e também na rede pública, utilizando todo aquele protocolo de segurança que você já viu inúmeras vezes em matérias aqui no TN, né? Distanciamento entre carteiras, metade dos alunos na sala de aula, outra metade tendo aula de forma remota, uso da máscara, utilização do álcool em gel também. Essa decisão foi movida aí por conta também de uma procuração de um advogado, né? Uma decisão pública aí. Esse advogado, ele entrou com uma ação. A juíza determinou, então, avaliou que concorda com ele, que as atividades como shopping e restaurante não seriam tão essenciais quanto a educação. Seria um prejuízo durante a pandemia a gente manter as aulas suspensas tanto na rede pública quanto na rede estadual. E mais uma vez enfatizam, né, que provavelmente esses alunos e esses professores estão até mais seguros dentro do ambiente escolar por conta de todos os protocolos de segurança. Essa decisão foi proferida agora há pouco, determina aí que as aulas voltem. É claro, a gente vai ficar no aguardo para saber a repercussão, né, o que isso vai gerar, o que o governo do Estado vai fazer. Essa ação popular, ela foi movida contra o governo do Estado, contra o secretário Nézio Fernandes e também contra o secretário de Educação, Vitor de Ângelo. A gente vai também querer saber, né, como é que vai ficar a situação, então, a partir de agora, depois da decisão dessa juíza. De acordo com ela, as aulas têm que voltar a ser de forma presencial no novo normal, né, com metade dos alunos, álcool gel, máscara para todos e mantendo o distanciamento entre as carteiras. É isso, Isabela, vamos ficar no aguardo, né, de fato, como é que isso vai acontecer. Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente, como é que as escolas vão se adaptar agora e quando isso começa, né? A gente vai manter você sempre informado. Mais detalhes também sobre essa decisão que o Vitor falou, você pode acessar no tribunaonline.com.br. Os profissionais da educação devem começar a ser vacinados ainda nesta semana. A imunização vai começar pelos trabalhadores com idades entre 50 e 59 anos. Angélica tem 53 anos, é diretora de escola e sentiu na pele a força que a Covid-19 tem. Hoje, ela fica emocionada ao lembrar de tudo o que passou e ansiosa para tomar a vacina. Eu tive 10 dias internada, né, tive na UTI, sei o que é perfeitamente. Então, quando eu vejo as pessoas que não acreditam, né, por aí, eu sou a prova viva disso. Graças a Deus lá eu estive e de lá Deus me tirou. Ela faz parte da primeira categoria dos profissionais de educação que vão receber a dose. Os grupos serão chamados de acordo com a faixa etária. A imunização vai começar com os trabalhadores de 50 a 59 anos das redes públicas e particulares. Nesse primeiro momento, serão vacinados profissionais do ensino infantil, depois os do ensino fundamental, médio e superior. Todos aqueles que trabalham dentro da escola, independente se dentro da sala de aula ou não, serão vacinados. É claro que, nesse primeiro momento, nós priorizamos os professores que estão em regência de classe, ou seja, pessoas que estão dando aula, e também a equipe gestora, diretores, pedagogos. A previsão é que a vacinação comece ainda esta semana. E a expectativa é vacinar mais de 60 mil profissionais da educação. Cláudia tem 55 anos e é professora de inglês, e também está ansiosa para tomar a vacina. A expectativa é enorme. É tipo assim, criança em época de Natal. A gente está assim, ansioso para ser vacinado, para finalmente voltar para a sala de aula. Mas atenção, quem vai avisar sobre a vacinação é o município e não as escolas ou a SEDU. Todos os profissionais vão ser informados sobre horário, data e local da vacina sem precisar agendar. Cada município organizará de uma maneira, até porque existem municípios que têm esse agendamento online, existem municípios que não têm. Então, esse processo de contato, de informação a ser dado ao profissional da educação, certamente será dado por aqueles que conduzem esse processo, no caso, as autoridades de saúde. As doses disponibilizadas para os professores são da reserva técnica. Essas são vacinas que estavam em estoque para o caso de ocorrer algum problema. Então, elas não interferem em nada no andamento da vacinação dos outros grupos prioritários. São esses 5% que são guardados para qualquer eventualidade e estamos diante da percepção de que essas eventualidades não têm acontecido e que essas doses estão disponíveis. Temos usado essas doses primeiro para os profissionais da segurança pública e agora passaremos a usar nessa proporção de 70% da reserva técnica para os profissionais da educação. E o governador Renato Casagrande recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacina Coronavac foi aplicada na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória. Olá, gente. Estou na Unidade de Saúde de Santo Antônio. Aqui foi onde eu consegui agendar para tomar a vacina. Estou com a Júcia Arias, aqui, aqui. Estou com a Deuzeny, que aplicou a vacina em mim. Estou com a Vera. O que me atendeu aqui me entendeu muito bem. Muito obrigado a vocês. Em nome das três profissionais de saúde aqui, eu quero agradecer todos os profissionais de saúde do Estado, do Brasil, do mundo. Estão se dedicando muito no enfrentamento da pandemia. Então, a minha palavra aqui é o que eu trouxe para a camisa. É gratidão a todos que estão lutando para que a gente possa salvar vidas do nosso Estado e do nosso país. Bom, a gente encerra o TN2 agora. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais informações às 7h20. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti